O meu maior conselho seria, primeiro, não desista, junte-se com outras meninas. Hoje em dia você tem grupos fortes de mulheres do áudio que estão ali para te incentivar. Então, assim, tudo parece muito difícil, mas tem umas mulheres que estão fazendo uns trabalhos bem legais. Eu acho que vale a pena conversar com outras meninas, trocar essas ideias, pegar referências para trabalho, porque o caminho é esse, junte-se com outras meninas, se fortaleça, que aí você vai conseguir fazer tudo isso.